Olá, que a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e quero que nessa oportunidade, nesse momento de fé, está orando a Deus em favor da sua vida. Só que antes da oração, eu quero deixar para você uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu tenho certeza que Deus, nessa oportunidade, vai te conceder um bom entendimento e o Senhor vai revelar para você a sua perfeita, boa e agradável vontade. Olha, no momento da tribulação, no momento da prova, da adversidade, uma coisa comum acontece muito na vida do homem. E a gente, para vencer as provas da vida, as batalhas da vida, a gente precisa orar a Deus para que venhamos evitar isso. Porque, quando isso acontece com a gente, o prejuízo ainda é maior. Quando a gente entra em batalhas, em conflitos espirituais, quando passamos por tribulações ou as coisas não dão certo na nossa vida, é comum do homem ficar nervoso, irado, é comum do homem fechar o semblante, a cara, ficar amarrado, é comum do homem ficar revoltado, nervoso, é comum do homem entrar em desespero. Mas, quando estamos na prova, na tribulação, nós temos que agir totalmente diferente disso. Temos que evitar o nervosismo, a inquietação, temos que evitar a falta de controle, buscando controle, paciência e sabedoria em Deus. Porque, se no momento da prova, se no momento da tribulação e da adversidade, a gente entrar em desespero, a situação da nossa vida vai agravar ainda um pouco mais. Você sabia que, com a sua mente, você aumenta o seu problema, a sua dor, a sua angústia, muito mais? E também, com a sua mente, com o seu pensamento, você consegue reduzir o seu problema a nada. Talvez você pergunte, pastor, mas como que eu faço para alcançar isso? Você alcança isso estudando a palavra de Deus, meditando na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, a palavra, vai te trazer instrução e conselhos que vai te ensinar a lidar com os problemas da vida de uma forma mais fácil. Se você procurar entender a palavra, as razões de Deus, se você se encher da presença do Espírito Santo, sobre a sua vida, você vai ter domínio próprio e você, com isso, vai ter mais facilidade de resolver os seus problemas, de passar pelo vale, de passar pelo deserto. Deus, nessa oportunidade, está falando com você com muita propriedade. Se você entender o que eu quero te dizer nessa hora, se você colocar em prática esses conselhos de fé, você vai perceber que vai resolver os seus problemas com mais facilidade. Porque a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos proporciona essa graça, essa virtude, esse poder. O homem, na sua ignorância, ele procura resolver os seus problemas na ignorância do seu coração. E quando ele faz isso, mais prejuízo, ele traz para a sua vida e para as pessoas que estão na sua volta. Agora, o homem de Deus, que tem a sabedoria de Deus, ele procura resolver os seus problemas com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, com os conselhos de Deus. E quando esse homem, e quando essa pessoa, essa mulher, assim faz, essa pessoa, ela vence na vida, ela se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa pessoa caminha rompendo de fé em fé, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Existem coisas nas nossas vidas que para se resolver não precisa nem de milagre, é preciso de paciência e de sabedoria da nossa parte. Eu quero, nesse momento, estar lendo aqui uma palavra, daqui a pouquinho eu estarei orando por você. Se Deus está falando contigo através dessas palavras, eu peço que você venha testificar aqui nos comentários. Talvez eu estou falando com uma pessoa que é muito nervosa. Talvez eu estou falando com uma pessoa agora que no momento da tribulação, da adversidade, essa pessoa entra em desespero, fica nervosa, chuta o pau da barraca, qualquer motivo, briga com todo mundo. Então Deus está falando com você agora. Deus está te ensinando a ter paciência para que você venha ter sabedoria para lidar com os problemas da vida. Porque quando a gente fica nervoso, a gente maltrata as pessoas. Quando a gente fica nervoso, mal-humorado, a gente trata as pessoas de qualquer jeito e Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Deus quer que a gente tenha sabedoria, que a gente venha tratar bem o nosso próximo. Porque aquilo que a gente quer receber de Deus, Deus quer que a gente também faça para o nosso próximo. É assim que Deus prova a nossa fé. é assim que Deus prova os nossos corações. Então vamos buscar a sabedoria de Deus, vamos buscar os conselhos que vêm de cima, porque os conselhos que vêm de cima, os conselhos que vêm de Deus são conselhos de vida, são conselhos de salvação, são conselhos de livramento, são conselhos de paz, são conselhos que vão restaurar o seu casamento, que vão estruturar a sua fé, que vai edificar a sua vida, sua casa, sua família, principalmente a todos aqueles que estão à sua volta. Porque se você adquirir isso para você, com certeza quem está próximo de você também vai alcançar a mesma graça dada por Deus. Eu quero aqui nesse momento estar lendo um salmo, uma palavra que tem tudo a ver com o que eu quero te dizer nessa oportunidade. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus nessa oportunidade está nos ensinando através do Salmo 40 a ter paciência. Porque na falta de paciência muitos têm perdido a sua bênção. Na falta de paciência na sua ignorância muitos têm perdido o seu milagre a sua comunhão com Deus. Na falta da paciência muitos têm tirado a vida muitos têm morrido. Na falta de paciência no nervosismo muitos têm cometido loucuras e têm se transpassado a si mesmo com muitas dores. A Bíblia diz meu amigo minha amiga que a ira do homem é animal e diabólica. Então não aceite no seu coração na sua vida sentimentos que lhe causa cegueira não aceite seja sóbrio ande direcionado por Deus ande direcionado pela palavra caminh direcionado pelo Espírito Santo e Deus te dará sabedoria para que você venha vencer na vida para que você venha caminhar nos caminhos da salvação que leva que conduz a vida eterna em Cristo Jesus você sabia que os conselhos de Deus são conselhos de fontes de vida você quer ter vida e vida com abundância você quer ser abundante em tudo aquilo que você faz abandone agora mesmo a natureza do velho homem que mergulha na ignorância que vive a largos passos se afastando da presença de Deus abandone a ignorância do velho homem e aprende a ser manso e humilde de coração como foi o Senhor Jesus Cristo o Senhor veio salvar mas ele também veio libertar o Senhor veio perdoar pecado mas ele também veio transformar vidas para que eu e você se tornasse parecido com Cristo você sabia que a gente precisa adquirir a paciência de Cristo a paciência de Jó porque esse mundo é um mundo de provações se a gente não tiver paciência se a gente não tiver sabedoria a gente vai viver a vida toda batendo com a cara no poste a gente vai viver a vida toda dando murros na ponta de faca trazendo sofrimento para a nossa vida sofrimento para quem está na nossa volta você pode ver que na ignorância do seu coração na ignorância do meu coração a gente só arrumou problema para a vida só acarretou para a vida tristeza angústia e dor até quando você vai viver preso cativo a natureza do velho homem se desprende do velho homem o velho homem só te trouxe prejuízo o velho homem só atrapalhou a sua vida o velho homem só te trouxe momentos de angústia de sofrimento de lágrimas e de dor se revista do novo homem ainda nesse dia de hoje que é gerado conforme a imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus através da iluminação da sua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos quem ouve a palavra recebe a luz da palavra e quem recebe a luz da palavra tem direção de Deus e quem tem a luz da palavra nunca mais andará em trevas porque a palavra se tornará para esta pessoa a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito meu amigo minha amiga Deus está tratando contigo através dessa palavra porque ele quer aperfeiçoar a sua vida porque ele quer aperfeiçoar o seu casamento você sabia que você precisa ter mais paciência no seu casamento o senhor quer trabalhar tratar a sua família e os seus filhos você sabia que você precisa de ter paciência para trabalhar a fé dos seus filhos para tratar os seus filhos conforme a vontade de Deus aleluia o senhor quer mudar a sua história a sua realidade mas para isso aprende a esperar com paciência aprende a entender os desígnios de Deus sobre a sua vida e seja agradecido pela vida que você tem seja agradecido por tudo aquilo que você tem e agradeça a Deus até por aquilo que você não tem aleluia eu não estou dizendo para você conformar com a vida que você leva de jeito nenhum eu estou te dizendo para você parar de ficar murmurando parar de ficar reclamando da vida eu estou te dizendo para que você venha ser agradecido a Deus e venha continuar lutando para que você venha viver um pouco melhor nessa terra eu quero nessa oportunidade estar orando por você eu quero orar por todos da sua casa da sua família para que as bênçãos de Deus venha te alcançar para que o poder do Espírito Santo venha te envolver desde o alto da cabeça até a planta dos pés não permitas que o inimigo venha fechar os teus olhos não permita que o inimigo venha te cegar venha te ferir de cegueira antes abra o seu coração e receba a palavra de Deus e para que as bênçãos de Deus venha te alcançar no nome de Jesus fecha os teus olhos vamos nesse momento nessa oportunidade de orar vamos nessa oportunidade falar com o Senhor nosso Deus ó Deus todo poderoso criador dos céus e da terra Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Senhor de Sadraque Mesaque e Abednego seja tua graça meu Pai seja o teu favor meu Deus seja tua misericórdia seja tua bondade ó Senhor dos exércitos sobre a minha vida sobre a vida meu Pai de todos aqueles que oram comigo nessa oportunidade sobre a vida meu Deus de todos aqueles que oram juntamente comigo nesse momento de fé Senhor venha Senhor perdoa os nossos muitos pecados perdoa meu Pai os nossos erros e falhas transgressões e iniquidades porque meu Deus somos falhos somos errantes somos ignorantes somos pecadores e a todo momento meu Pai temos errado temos falhado temos pecado contra Ti nos dá paciência sabedoria para que possamos lidar com entendimento em nome de Jesus acerca das questões problemas e adversidades da vida nos dá sabedoria para que possamos tratar com entendimento o nosso próximo nossos familiares povo e parentela para que possamos tratar com sabedoria todas as pessoas que estão próximas de nós meu Deus coloca humildade simplicidade em nossos corações para que a gente venha ter facilidade para compreender a Tua palavra para que a gente venha ter facilidade para obedecer a Tua palavra e praticar a Tua palavra que tenha o poder de transformar mudar a nossa vida a nossa realidade da água para o vinho meu Deus que a Tua graça que a Tua presença Senhor venha nos alcançar nesse dia de hoje tocando em nossas vidas em nossos corações trazendo sobre nós meu pão são o poder do Teu Espírito Santo que cura que sara que liberta que transforma que restaura que restitui Deus querido Deus amado Deus maravilhoso Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera visita Senhor esse casal na sua necessidade visita meu Deus esse homem na sua dificuldade visita também essa mulher visita meu Deus a cada membro desta família e conceda aos Teus pequeninos a paciência e conceda aos Teus pequeninos a sabedoria porque pela falta de paciência pela falta de sabedoria de discernimento muitos de nós ó Deus temos cometido loucura temos feito meu Pai o que é mal aos Teus olhos tenha misericórdia de nós tenha misericórdia de mim Senhor tenha misericórdia desse homem dessa mulher tenha misericórdia meu Pai desta pessoa que me ouve nesta oportunidade e nos conceda sabedoria e nos conceda entendimento e nos conceda graça age Senhor nas nossas vidas age Senhor nas nossas vidas nos abençoando nos tocando desde o alto da Tua santa habitação meu Deus precisamos viver uma nova história precisamos viver Senhor uma nova realidade porque quando uma pessoa se encontra com o Senhor verdadeiramente essa pessoa vive uma nova história essa pessoa meu Pai vive uma nova realidade meu Deus venha transformando a vida desse homem venha transformando meu Deus a vida dessa mulher desse casal de cada membro desta família transforma Senhor a realidade dessa pessoa que me ouve da água para o vinho isso meu Deus venha transformando venha agindo o Senhor poderosamente maravilhosamente meu Deus na vida dos seus pequeninos dos seus eleitos meu Pai aonde chegar esta oração meu Deus aonde for Senhor ouvida meu Deus da glória a voz das minhas palavras que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor meu Deus venha restaurar a restituir que o Senhor meu Pai venha fazer nova todas as coisas esse homem precisa viver coisas novas essa mulher precisa viver coisas novas ó Deus Senhor venha fazendo isso na vida dele na vida dela venha Senhor restaurando venha Senhor vivificando Senhor a fé dessa pessoa traga sobre os teus filhos e filhas o renovo traga o renovo e o avivamento isso porque na Gassébia a tua palavra diz meu Pai que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças esse homem precisa de renovo essa mulher precisa de renovo essa pessoa precisa de um avivamento sobrenatural na sua vida faça isso meu Pai faça isso meu Deus na vida dos seus pequeninos na vida dos seus eleitos arranca Senhor a angústia que está no coração dessa mulher arranca a tristeza meu Pai o coração dessa mulher está angustiado o coração dessa mulher está aflito meu Pai essa mulher meu Pai está para baixo está triste nervosa e não é por menos ó Deus porque grande tem sido seus problemas as suas tribulações e adversidades tem se multiplicado dia após dia e ela não consegue sobressair não consegue resolver os problemas da vida meu Deus venha ajudar meu Deus venha Senhor estender as tuas mãos de misericórdia venha Senhor apaziguando meu Deus a tempestade nesse coração dorido venha tocando Senhor nesse coração desconsolado nessa alma aflita oprimida e sobrecarregada venha tocando meu Deus trazendo a paz interior venha tocando meu Deus trazendo o alívio o refrigério pela presença do Senhor faça isso meu Deus na vida dessa mulher nesse momento de oração nesse momento de busca eu te peço também meu Pai venha meu Deus tocando na vida deste homem venha meu Deus tocando na vida dele desde o alto da cabeça até a planta dos pés venha desamarrando os caminhos deste homem venha quebrando as amarras Senhor venha meu Deus lançando por terra agora tudo aquilo meu Pai que tenha atrapalhado a vida dele tenha misericórdia do teu filho abre portas e caminhos abre portas e caminhos meu Pai para todos aqueles que buscam ao Senhor para todos aqueles que clamam ao Senhor faça isso ori calabaste despedaça Jeovagire os ferrolhos de ferro despedaça ó Jeovagire as portas de bronze lança por terra ó Deus eterno todos os males de origem luciferiana e nos conceda sabedoria nos conceda graça paciência nos ensina a esperar com paciência no Senhor nos ensina meu Deus a ser sensíveis a voz das suas palavras do teu Espírito Santo meu Deus nos direciona nos dá direcionamento meu Pai dá direcionamento a este homem a esta mulher conceda direcionamento aos teus escolhidos aos teus eleitos conceda direcionamento a todos aqueles que clamam ao Senhor a todos aqueles que buscam ao Senhor em Espírito e em verdade meu Deus meu Pai venha nos livrando o Senhor da maldade humana venha nos livrando o Senhor da inveja do olho grande do olho gordo e do molhado Senhor venha nos livrando Senhor tenha misericórdia de nós Senhor tenha compaixão de nós tenha piedade de nós no nome de Jesus Cristo e nos ajuda e nos favoreça meu Pai desde o alto céus porque os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus em nome de Jesus socorra esse homem meu Deus no nome de Jesus meu Pai socorra essa mulher age na vida de todos age maravilhosamente conforme o Teu amor e a multidão das Tuas misericórdias conceda aos Teus pequeninos aos Teus eleitos a vitória o favor e a vida pelo sangue de Jesus Cristo meu Deus venha trabalhando meu Deus venha operando meu Deus venha agindo Senhor na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor na vida de todos aqueles que clamam ao Senhor faça isso meu Deus faça isso meu Pai porque vão é o socorro dos homens alcança os enfermos hospitalizados alcança todos aqueles que estão acometidos de doenças de chagas malignas de úlceras venha tocando nesse corpo físico nesse corpo espiritual venha repreendendo as doenças moléstias as enfermidades lança por terra Nagashebe Andaravácia todas as moléstias todos os espíritos de enfermidades lança por terra meu Pai todos os males de origem luciferiana age meu Deus na vida deste homem age meu Deus na vida desta mulher age Senhor na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor na vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em espírito e em verdade Deus querido Deus amado Deus maravilhoso Deus que se compadece e trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera a tua palavra diz meu Deus a tua palavra declara meu Pai clama a mim responder-te anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes estamos aqui clamando ao Senhor estamos aqui depositando a nossa esperança no Senhor e no poder da sua palavra venha nos ouvir meu Pai venha nos atender atende as orações deste homem atende as orações desta mulher Senhor toma em tuas mãos a causa dele a causa dela toma em tuas mãos meu Deus a demanda dos teus filhos e filhas eu apresento a ti meu Pai o pedido de oração de todos venha visitando essas pessoas nas suas dificuldades nas suas enfermidades isso meu Pai venha isso meu Pai venha atendendo meu Deus o pedido de oração de cada um dos seus pequeninos de cada um dos seus eleitos e conceda a todos meu Deus a vitória a vitória a vitória a vitória pelo sangue de Jesus Cristo o Nazareno ó Deus que trabalha ó Deus que opera ó Deus que usa de misericórdia e de benevolência ó Deus que usa de beneficência meu Pai para com o órfão para com a viúva para com o pobre e necessitado usa Senhor de benevolência de beneficência para conosco e nos conceda auxílios desde o alto da tua santa habitação porque meu Deus vão ao socorro dos homens porque meu Pai sem ti Senhor nada podemos fazer ó Deus que a luz da aurora venha brilhando sobre a vida desse homem que a luz da aurora meu Deus venha brilhando meu Pai sobre a vida desta mulher Senhor aperfeiçoando a vida dele a vida dela aperfeiçoando esse casamento essa casa essa família no nome do Senhor Jesus Cristo ó Deus alcança todos aqueles que se encontram perdidos no fundo do poço venha alcançando meu Deus venha Senhor estendendo em favor de todos as tuas mãos de amor as tuas mãos ajudadoras as tuas mãos de misericórdia alcança meu Deus os drogados os alcoólatras os fumantes alcança as meretrizes os afeminados venha alcançando meu Deus venha agindo Senhor na vida de todos venha transformando meu Pai da água para o vinho meu Deus no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ó Deus que atende ó Deus que ouve ó Deus que escuta ó Deus que trabalha para o nosso bem venha trabalhando em favor desse homem dessa mulher venha Senhor trabalhando em nosso favor venha trabalhando em meu favor em favor meu Deus de todos aqueles meu Pai que buscam ao Senhor em favor de todos aqueles que clamam ao Senhor em Espírito em verdade meu Deus salva cura e liberta restaura restitui faça Senhor nova todas as coisas e nos conceda graça paz paciência sabedoria para que nós possamos com mais entendimento vencer as tribulações as adversidades da vida ó Deus eterno ó Deus maravilhoso que trabalha para o bem de todos aqueles que em te espera meu Deus aonde chega esta oração Senhor aonde meu Deus for meu Pai ouvida Senhor a voz das nossas palavras que o Senhor venha curando libertando que o Senhor meu Deus venha restaurando restituindo que o Senhor venha meu Pai transformando salvando que o Senhor meu Pai venha estendendo meu Deus as Tuas mãos de amor as Tuas mãos de misericórdia as Tuas mãos ajudadoras faça isso meu Pai faça isso meu Deus porque meu Pai o Senhor é um Deus clemente um Deus perdoador porque o Senhor é um Deus que se compadece e usa de misericórdia meu Deus venha se compadecer de mim meu Deus venha se compadecer dele Senhor venha se compadecer dela meu Pai venha se compadecer desse casal de cada membro desta família se compadeça meu Pai de todos aqueles que clamam a Ti de todos aqueles que clamam ao Senhor e estenda as Tuas mãos de amor as Tuas mãos de misericórdia sobre todos Pai querido Pai amado conceda-nos paz paciência sabedoria nesse dia de hoje para que possamos vencer na terra para que o Seu nome Senhor seja glorificado através das nossas vidas no nome do Senhor Jesus Pai abençoa a vida de todos aqueles que me ouvem agora seja a Tua bênção a Tua salvação milagre o favor e a vida sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor nessa oportunidade Deus querido Deus maravilhoso essa é a nossa humilde oração Senhor que fazemos a Ti meu Pai de todo o nosso coração certo de resposta e de milagres no nome santo de Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus que a paz do Senhor que excede todo entendimento venha tocar na sua vida na sua alma no seu espírito trazendo sobre você a sabedoria do Deus Altíssimo as consolações do Espírito Santo e o recurso da sua graça Deus te abençoe Deus te livre Deus te guarde até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé paz e graça a você